Bom dia Eliane, Eliane é atleta, né? Eliane, eu gostaria de saber de você o seguinte, nós dois não vamos falar sobre atletismo, não. Você sente falta do programa do Givanildo Silva na rádio? Ele saiu de uma das rádio, agora saiu da segunda rádio. O que é que você sente, o que é que você gostava do programa do Givanildo nas manhãs? Com certeza, a gente sente falta. Não eu como muitas pessoas, né? A população do Pesqueira. E assim, sente falta dele falar as coisas que ele falava, as notícias. A forma que ele falava. A forma, isso, que era uma forma muito bonita, assim, né? Ele fazia muito bem o trabalho dele, né? E a gente sente falta por isso. Atualmente você está acompanhando ele no Face? Com certeza. As notícias dele no Face? Assiste todo o Face? Isso, assiste. E ele sempre fala o porquê saiu, né? Assim, não... Você tem interesse de saber direitinho porquê ele saiu dessas duas rádios, saber sobre a vida dele, alguma coisa assim? É como se fosse um artista já, o Givanildo Silva, aqui o Pão dos Pesqueirenses, você acha assim? Isso, com certeza, né? E assim, há muitos anos ele sempre fazia, né? Reportagens na rádio, essas coisas da Vaz Notícia, né? E a gente sente falta, né? É uma pessoa da Terra e tem que... Tá bom, Aliane, hoje eu vou entrevistar ele. Posso colocar esse seu vídeo no Pesqueira Fuxico, junto da entrevista depois? Pode sim, com certeza. Obrigada. Tchau. De nada, tchau.